Música Música Muito boa noite. Uma das coisas mais fascinantes que eu tenho uma certa apreciação em especial é por olhar para a Torá Kedoshá. Às vezes pode ser para uma paraxá, às vezes pode ser para um rumash, beleshit, mod, vaikra, o que for, ou pode ser para a Torá inteira. Olhar para ela e depois olhar nos mefarximos, os comentaristas, o que eles têm a dizer? Só o fato de a gente olhar para a Torá, muitas vezes de uma forma macro, seja mais uma vez uma paraxá, a Torá inteira, uma parte dela, a gente acaba vendo coisas assim fascinantes e... sem pular direto para o Rashi, sem pular direto para outros comentaristas que são muito, muito, muito importantes também. Assim a gente entende melhor os comentaristas e a gente entende melhor o redson de Hashem, a vontade de Hashem, porque nos colocou aquele episódio, aquela história, aquele momento que aconteceu, óbvio que aconteceu, porque senão Hashem não teria escrito. Mas o fato de que Hashem escreveu cada episódio que aconteceu na Torá e deixou de escrever outros, é porque alguns eram importantes para que nós saibamos ele hoje e outros não eram, por isso que alguns foram inscritos e outros ficaram de escanteio. Vamos lá. Nossa turnê hoje vai começar e vai andar basicamente só no comecinho do Shur aqui por Sefer Bereshit. E a gente vai olhar para Sefer Bereshit como se fosse a primeira vez, porque de fato a gente vai ver isso como que é a primeira vez, porque talvez a gente nunca viu nesse enfoque. Isso me lembra que a gente fala no Shema, Hashem fala, eu te comendo, a Torá, hoje, Hayom, para colocar no teu coração, cada Yehudi Yehudi, homem ou mulher. O que quer dizer Hayom? A gente fala, ele traz a Gmanach que cada dia a Torá precisa ser vista como se ela foi dada hoje. Isso quer dizer, ela foi dada ou não foi dada? A verdade é que quando a gente estuda a Torá de novo e a gente vê uma coisa nova, ela foi dada hoje, porque aquela novidade que a gente viu na Torá foi dada para a gente hoje. Então, é Ver Bereshit hoje de uma nova forma, queridos. Vamos lá. A gente abre a cortina e vai inaugurar não um branch, um escritório de um business, não um prédio, não a sede de um banco importante, não Leavdil, uma sinagoga, uma yeshiva. na verdade vai inaugurar o mundo no Sefer Bereshit. E a gente já espera pelo menos igual uma inauguração de algo bonito. Vai vir alguém cortar aquele laço, vai ter uma banda, vai ter um coquetel, vai ter uma decoração, vai ter toda uma pompa. E de repente, rufem os tambores que vai começar a criação do mundo. E a gente abre Bereshit e lê como foi a criação do mundo. Shem vai criar o mundo? Será que vai ter uma banda de malachim de anjos que vai acompanhar? Será que vai ter uma fanfarra? Será que vai ter alguma decoração maravilhosa no jardim do Gan Eden? O que vai ter? No primeiro dia da criação do mundo, já contam pra gente Rahamim, tudo isso na Torah Sheberpeg, Marah, e parte disso na Torah escrita também. E, primeiro dia, já teve uma discussão que alguns malachim falaram pra Shem deve que se criar o mundo. enquanto que outros anjos falaram a Shem não deve-se criar o mundo. Quer dizer, o mundo ainda nem começou a funcionar, nem está sendo criado quase aqui. Inauguração e já começam alguns empecilhos e manifestações aí, alguns falam pra criar e outros anjos falam a Shem não deve-se criar o mundo. Vai criar o mundo, colocar um homem lá, o que ele já vai fazer com o mundo? Imaginem só as atrocidades que um homem pode chegar a fazer no mundo. Tá bom? Segundo dia, a Shem cria os seres celestiais e os seres inferiores, que a gente chama em hebraico de Elionim e Tartonim, e de repente tem uma discussão quem que vai ter preferência? Os celestiais ou aqui embaixo? Na verdade, o mundo foi criado aqui embaixo, então tem que ter... Não, não. Aqui embaixo? Não, não. O principal é lá em cima. E começa a ter uma adversidade aí de quem vai cuidar. terceiro dia da criação do mundo, queridos, de uma forma muito sucinta. A Shem vai criar as árvores, etc e tal, e o suposto é que a árvore tivesse um fruto e a árvore própria tivesse o mesmo gosto do fruto. Quer dizer, que o galho, de alguma forma, tivesse o mesmo gosto, pelo menos alguma... um sample do fruto. E a gente já sabe que o Hamim contou pra gente que a vegetação desobedeceu a Shem, que não teve o mesmo gosto, que a árvore provém um fruto gostoso, mas a árvore itself, os galhos, o tronco, não tem o gosto da fruta. Peraí, então, primeiro dia, teve briga. Segundo dia, quem tem que ficar em cima e embaixo? Quem que vai ser o principal? Eleonim ou Tartonim? Terceiro dia, as árvores não concordaram já em obedecer a Shem. Bom, vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho. Continuando a criação, de repente, a Shem cria o sol e a lua. Só que, de repente, a Shem, que está escrito na Torai, todo mundo conhece isso, que a Shem criou dois astros grandes, e logo no verso seguinte está escrito que tinha um astro grande que dominava sobre o dia e o astro pequeno dominava sobre a noite. Então, óbvio que os comentaristas pulam da cadeira e dizem ops, ei, dois astros grandes e no verso seguinte o astro grande domina sobre o dia e o astro pequeno domina sobre a noite. Habibi, se eram dois astros grandes, como o Passuco fala que tinha um astro grande e um astro pequeno? Eram dois grandes. Então, o Hachamim já desenrola para a gente e conta para a gente algo fenomenal que aconteceu, que a lua foi reclamar, ela falou, olha, dois astros grandes? Espera aí. Não existe dois reis com uma coroa só. É ou ele ou eu. E o Hachamim diminuiu a lua. Quer dizer, a lua era do tamanho do sol, quando foi reclamar, ficou diminuída do sol e a lua agora não só isso, que ela recebe a luz do sol e não tem mais luz própria. Então, de novo, cada dia, pessoal, tinha uma lombada gigante na criação do mundo. Mais um dia, vai. Quinto dia, o Hachamim criou os peixes e tinha um tal de Leviatán que talvez a gente já escutou falar, senão vai escutar agora, que era um peixe muito, 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 muito grande. E está escrito que se esse peixe se procriasse, ele ia destruir o mundo literalmente. Então, o Hachamim teve que congelar um dos cônjuges e deixar o outro vivo. E por quê? Porque senão esse peixe ia destruir o mundo. Ele é tão grande, tão poderoso que ia destruir o mundo como a Guimarãe conta para a gente. Bom, cada dia que a Shem criou, teve uma lâmpada que queimou no meio do caminho. Deu algum curto circuito, sejam anjos, sejam peixes, sejam as árvores, sejam o sol e a lua, até que finalmente fiquei procurando no Humash. Uf, último dia. Agora vai, agora o negócio vai. Agora aqui na inauguração vai dar tudo certo. A inauguração aqui não está dando certo, mas no último dia provavelmente vai dar certo. A gente olha o Humash, pessoal, e é fenomenal olhar o Humash de um jeito assim um pouco mais macro, um pouco mais abrangente. E vai criar-se o grande ser humano que é chamado Nezer Habriah, coroa do mundo. O mundo inteiro foi feito para você. Quem? Adame e Havá. E nós também depois, mas por enquanto Adame e Havá. E aí de repente a Shem cria ele, cria ele com anjos do lado servindo ele num lugar maravilhoso, o Gani e o Eden, eram dois lugares diferentes e de repente é escrito que os anjos traziam para ele comida, vinho, era uma coisa assim maravilhosa. Até que a Shem fala para ele, olha, vou te dar um commandment, um mandamento, uma mitzvah, um tzivuy, um must, uma ordem. e de repente a gente sabe que em menos de três horas a casa caiu literalmente. E Adama e Shohan falhou e ele comeu do fruto proibido que era tudo menos macer. Tá bom? Mas Adama e Shohan e Havá acabaram escorregando de alguma forma. Então pessoal, todos os dias teve um grande furo da criação. Era na verdade, era um fundo, se a gente olhar o histórico do fundo de investimento, tem alguns fundos que eles estão indo muito bem até que a pessoa entra, na hora que ele entra despenca. Mas é coincidência. Mas tem um histórico pelo menos, o fundo tem quatro anos, cinco anos, dez anos e está tudo indo bem. Então talvez quem gosta de se aventurar um pouquinho vai naquele fundo lá, não entendo muito disso. Mas, olha que interessante, de repente, se a gente abre um fundo que foi, abriu há seis, sete anos atrás e cada dia da criação vamos dizer que fosse como se fosse um ano. Então, sete anos do fundo deram errado. Cada dia teve algum curto circuito na criação do mundo, como a gente recém mencionou. A pergunta que fica, pessoal, é que parece que esse fundo foi completamente sem sucesso. O único problema dessa inauguração, que devia ser uma coisa com pompa, com tudo, é que é a Shem que criou isso. E a Shem criou isso e não é que não deu certo, porque é difícil falar isso, já que a Shem criou impossível falar isso. e pior ainda, se a Shem contou isso para a gente hoje, aqui e agora, a pergunta é why? Por que lama? Porquá? Por que foi assim a criação do mundo que nós vivemos hoje? A gente viu uma consequência daquele mundo que a Shem criou desse mesmo mundo. e isso que eu contei para vocês e eu faço questão de dar um complemento agora, isso é de Bereshit, da criação do mundo, mas é sem contar que logo em seguida na segunda paraxá de Bereshit e depois Noach, no fim de Bereshit, depois da criação do mundo já, logo antes de Noach, melhor dizendo, teve o primeiro assassinato do mundo, que Cain matou Hevel. como se não bastasse, logo depois, a Shem destrói o mundo de novo, eu falo, eu vou trazer uma bula, um dilúvio que destrói o mundo inteiro. Não dá para entender. E aí, agora o povo já aprendeu, agora o mundo já aprendeu, agora a coisa vai, agora vai pegar, agora vai pegar, vamos lá, vamos lá. Esse fundo agora vai dar certo. De repente, a gente vê que logo depois de a Shem destruir o mundo, qual a primeira coisa que o povo faz? Constrói uma torre muito grande para ir lutar contra a Shem. Meu Deus. Parece que tudo está andando na contramão aqui. De verdade que é, sabe, a gente fala que tem que olhar o lado positivo, tem que dan-le-kav-ze-hut, julgar favoravelmente. Na história da criação do mundo, você tem um ótimo exercício de fazer isso. Encontre os sete erros, não, encontre os sete acertos, parece, não os sete erros, porque está tudo dando literalmente, aparentemente errado. Qual a mensagem que fica para a gente e por que a Shem contou isso para a gente, meus queridos? Óbvio que tem muitas ideias e coisas muito profundas, mas talvez a gente pode aprender aqui algo que tem a ver diretamente com a gente. Certeza que não é acaso, e se a Shem contou é porque a gente precisa olhar para isso e lidar com isso de forma séria e aprender. Óbvio que isso mostra para a gente, apesar que não é o tema do show de hoje, mas a gente precisa colocar isso entre parênteses aqui, mostra o tamanho presente que a Shem deu para cada um de nós chamado Beherat Hovshit. Beherat Hovshit quer dizer livre-arbítrio. A Shem deu para cada um de nós algo chamado livre-arbítrio. Onde o homem podia errar, a Shem precisa trazer o dilúvio. Onde até de alguma certa forma a vegetação podia errar e criar, como a gente mencionou no terceiro dia, frutas que produzem um fruto, mas a árvore itself não vai ter o mesmo gosto da fruta. A Shem queria mostrar, a Shem falou, olha, eu vou te dar agora os controles do mundo na mão. Você pode decidir construir o mundo, fazer coisas maravilhosas ou destruir o mundo, como aconteceu numa bula. A gente escolhe, quer dizer, a primeira mensagem que tem aqui é que a Shem gosta tanto da gente e quer que a gente trabalhe e aprenda a fazer escolhas. Quando a gente faz escolhas a gente erra às vezes e acerta às vezes. Então a Shem falou, eu vou tirar o controle remoto da minha mão e estou entregando para você, Adam Rishon, para você, Ravá, para você, mundo. E cada um de nós escolhe o que quer fazer. Então isso por si só já é uma mensagem muito power, que é a Shem se diminuiu quando criou o mundo de alguma certa forma que ele escolheu isso para poder criar o mundo. Às vezes eles perguntam que será que a Shem consegue construir uma pedra que ele não consegue carregar? Se ele consegue, então a Shem não consegue tudo, que ele construiu uma pedra que ele não consegue carregar. E se ele não consegue construir a pedra, as pessoas perguntam, deve ser que a Shem é fraco. Ele não é o Todo-Poderoso. quando eu olho para essa pergunta, eu respondo que será que a Shem consegue construir uma pedra que ele não consegue carregar? Respondo que ele sim consegue. A Rabinoza não está falando que a Shem não consegue carregar agora a pedra? Eu respondo que quando a Shem criou o mundo, ele se autolimitou. Ele decidiu ficar pequeno para deixar o homem grande, poder deixar a possibilidade do homem crescer. isso. Isso não é uma fraqueza de Hashem, isso é uma grandeza de Akadosh Baruch Hu. O tamanho livre-arbítrio que cada um de nós tem. Mas isso é um parênteses, importante demais, por isso que eu dediquei dois minutos, mas não o tópico do Shield. Por que que tiveram tantas coisas que não deram certo na criação do mundo, na criação do homem, daí por diante? Essa é a nossa pergunta. A resposta que eu ia dar para vocês hoje é o seguinte, pessoal. que tem algo muito profundo aqui, que Hashem tem planos para cada um de nós nas nossas vidas. Deixa eu começar por aqui. Está escrito em Birkei Avot, eis eu, haham, quem o sabe de verdade, aroeta no lado, aquele que vê o futuro. Não que a gente tem que pegar uma xícara de café para ver o futuro, nem na rua procurar o telefone do vovô Damião, lá, sei lá, essas pessoas aí que veem o futuro, que isso, pelo contrário, é proibido, de acordo com a Torá, ficar olhando o futuro. Isso é bobeira. A pessoa nem deve procurar isso. Não confia em Hashem, tem uma proibição de fazer isso. Mas, o que quer dizer aroeta no lado? Que a pessoa, assim, explica os mefarshim, lá, os comentaristas, aroeta é aquele, olha, antes de tomar a decisão da ação dele, qual vai ser a repercussão dessa ação? Antes de falar, pensa, já falei agora, agora você vai ter que consertar, mas antes, quem é o haham de verdade, não é aquele que falou e precisa consertar, aquele que acabou nem falando, porque ele viu quanto estrago ia fazer a fala dele. Ou aquele que nem agiu porque viu quanto estrago ia causar a ação dele. Ou, pro lado bom, que é o sábio de verdade, aquele que falou porque ele viu quanto power ia ser a fala dele, quanto produtiva, ou quanto master ia ser a ação dele, quanto construtiva ia ser também. Quer dizer, o sábio, de acordo com a Torá, é aquele que age de forma pensada, equilibrada e vê o que vai acontecer daqui pra frente, que seria, na verdade, maravilhoso se a gente pudesse fazer sempre assim. Às vezes a gente erra, mas o certo caminho norte é que a gente possa agir de forma equilibrada e pensar um passo depois já do que quando a gente age ou fala ou pensa o que for. Mas, a novidade de hoje, pessoal, é o seguinte, e o que acontece, meus queridos, quando não deu certo? A pessoa pensou, ele foi cauteloso, ele tomou um conselho, ele olhou pra Torá, alguém que ensina a Torá de forma verdadeira o que a Shem quer de verdade pra cada um de nós, e falou, o certo agora é se conduzir assim. E a pessoa se conduziu assim, e o resultado foi negativo, às vezes ruim, às vezes horrível, às vezes parve, nem bom não foi, devia ser bom. Eu fiquei pensando, o hachame é aquele que vê o nulad, que é aquele que prevê o futuro e age com cautela, com tudo bem, mas às vezes, nas nossas vidas, a gente age de tal forma e não deu certo, e não dá certo. Então, quando não rolou, pessoal, no português, claro, qual que é a resposta de Hashem pra gente? E é peculiar a nossa geração especial, o Shur de hoje, por quê? Porque hachame contam pra gente, eu quero que vocês escutem isso com muito carinho, Agumara traz pra gente, daqui a um segundo eu vou trazer uma citação, mas da citação que Agumara traz pra gente, Hachamim aprendem que as nexamot, as almas que vão vir dentro de cada um de nós tem uma nexamah que é um pedaço de Hashem, a gente tem um pedaço de Hashem dentro de cada um de nós que nunca se apaga, aquela nexamah que tem dentro de cada um de nós, queridos, elas, quando chegar aos últimos capítulos do livro, chamado História do Mundo, que é o que a gente está vivendo hoje, serão as nexamot mais altas possíveis, mais poderosas possíveis, mais giant possíveis, que é a nexamah que você tem agora que está escutando esse shiur. O que quer dizer isso? De onde a gente sabe? Porque Agumara conta pra gente em três lugares, um deles é no tratado de Avodazará, na página 5a, Mashiach ben David, só pode vir até que todas as nexamot que estavam no corpo de Adam Rishon venham para o mundo. O que quer dizer isso? Que Mashiach não tem como vir até que todas as nexamot que estavam no corpo, até que todas as nexamot que estavam no corpo de Adam Rishon desçam para o mundo. Por que isso? Porque quando vai terminar a história do mundo, o mundo está terminando sua história, então tem nexamot que não desceram, mas já que o mundo vai terminar a história, todas as nexamot têm que descer. Então, mesmo aquelas nexamot que estavam muito elevadas e não precisavam descer, agora vão precisar descer para o mundo. Ou seja, nexamot muito altas, aquelas que estão agora escutando o shiur você, eu digo, eu e o dia, essas nexamot são nexamot poderosíssimas e essas nexamot que às vezes nunca desceram para o mundo porque elas eram tão altas e não precisavam descer, mas agora é o Black Friday e tem que terminar e elas têm que descer, do mundo terminar, então elas vão descer para o mundo. E essas nexamot têm um certo tikkun, conserto, e esse conserto, esse job, essa função que essas nexamot têm, meus queridos, são necessários para que a gente possa passar pela academia de musculação de Hashem, chamado Alamazé ou universo ou mundo, planeta Terra. É o seguinte, cada um desses erros que aconteceu na criação, o que Hashem fala, olha, você vai planejar, mas nem sempre vai dar certo porque aprende da criação do mundo que vão haver erros na vida de cada um de nós, entre aspas, e esses erros fazem parte de Hashem dizer, esses são os meus, Hashem dizendo, acertos. quando a gente passa por esses erros, olhando como erros da criação, a gente fura de viver do jeito que Hashem quer. Quando a gente fala capará, prestem atenção, é, capará, um perdão de Hashem, não, já foi, capará taverot, capará tavanot, isso é uma expiação dos pecados, é bobeira, óbvio que é uma expiação dos pecados, mas muito mais deep do que isso é entender que essa é a musculação que Hashem mandou para a nossa academia chamada Olamazé, o que que Hashem pediu? Habibi, você, ele, ela, nós, precisamos nos fortalecer e a única forma, queridos, de a gente externalizar o nosso potencial, as pessoas falam, qual que é o meu job no mundo? O nosso job no mundo é usar nossas ferramentas e olhar para os testes que Hashem deu para a gente e falar, olha, entendi que isso aqui Hashem me deu, porque ele quer que eu saia mais musculoso, então por isso que apareceu esse empecilho entre aspas, não, essa musculação no meu dia de hoje, quando a gente fala que tal coisa é caparato avonota, é uma expiação de pecados, a gente está falando, tá bom, tenta passar o calendário para o dia de ontem e vamos para amanhã, então eu falo, não, viva o hoje, esse hoje é a musculação para você poder crescer, para nós podermos crescer, por isso que talvez, quem manda testes para a gente, a gente não pode se colocar em testes, mas quem manda testes para a gente, é Hashem, porque Hashem manda testes para a gente, meus queridos, porque só ele maiúsculo de verdade, Henrique Power, conhece o nosso potencial, então ele fala, olha Habibi, eu sei que agora ficaram no trânsito, agora sair e ver o pneu furado, agora a criança, não sei o que lá, o marido, não sei o que lá, a esposa, não sei o que lá, o sustento, não sei o que lá, a saúde, etc e tal, que a gente tenha coisas boas, mas aquelas adversidades diárias, Hashem falou, olha, eu sei que para o dia de hoje, você fulano, você ciclana, nós, cada um de um jeito diferente, precisa de tal teste, e o único personal, entre aspas, com respeito, que sabe, o nosso potencial é Hashem, por isso que só ele pode mandar testes para cada um de nós. Entender que não é Minashamayim, é aquele Minashamayim tipo Bedeavat, está arrasido, não, é entender que quando a gente não procura testes mais uma vez, mas quando Hashem manda um teste, não é um acaso, não é, vamos tentar dar um jeito de tomar um Tilenol para resolver, não, deixa eu olhar para esse teste e passar ele, porque só assim que eu ouvirá o ser humano, que Hashem, o Yehudi, que Hashem quer que eu vire. É isso que transforma a gente de verdade, a verdade é que é muito fácil falar isso, a gente primeiro precisa aprender e levar para o racional para depois levar para o emocional, mas antes de entender a ideia, não é fácil, de verdade, não é nada fácil, porque todos nós temos adversidades e não é fácil a gente passar essas adversidades, mas se a gente entendesse que essas adversidades todas têm um propósito, a adversidade toma outra conotação, porque se é uma coisa que é um desconforto, tá bom, tentar correr para tomar Tilenol e deixar ele passar de qualquer forma que seja o Tilenol, é só jogar a dificuldade para trás. Se a gente olha que essa dificuldade tem um propósito maior, a dificuldade toma outra dimensão por completo. Quando a pessoa entende na academia que ele está fazendo musculação, aquela musculação é chata quando a pessoa precisa ficar levantando abaixando o peso porque alguém mandou, ele sabe por quê. Agora, quando ele faz, porque ele entende que tem um propósito maior, porque ela entende que tem um propósito maior, eu quero ficar mais fit, eu quero, o médico falou que faz bem, eu comprei ideia, eu acho que isso é importante, então vira gostoso fazer musculação, porque tem um propósito. A gente tem que entender que todas as adversidades que a gente tem na vida e cada um sabe as deles, a gente não sabe de ninguém mais, e todo mundo tem, e por isso que a gente tem. Mas todas as adversidades, queridos, vêm com um propósito, tem, a gente nem sempre entende o propósito, mas tem. Se a gente olhasse para cada adversidade com um propósito, ela torna outra dimensão. São oportunidades que a Shem deu de a gente fazer o nosso job no mundo. Não existe outra a não ser via essas lombadas que a Shem coloca na nossa frente. Isso foi inserido no começo da criação do mundo. A Shem falou, olha, quando eu criei o mundo, o Kaviachor dizendo, a Shem, eu também tive alguns empecilhos. Mas para a obra prima master, dá certo no gran finale, não tem uma forma de perfeição. Porque a perfeição, ela vai ser atingida no olamabá, no mundo vindouro. Nesse mundo, não existe. Por quê? Porque quando a pessoa se esforça nesse mundo, como diz Rav Moshe Haim Lutzato, ele pode ganhar um trampolim para chegar no mundo vindouro, que lá sim, é tudo brilhante, é tudo maravilhoso. Mas aqui não é tudo maravilhoso por quê? Porque não tem como ser maravilhoso se a gente não conseguisse aperfeiçoar e chegar no job, que é o que a gente veio no mundo fazer. Então, acompanhem comigo, quando a gente fica, quando que a gente fica chateado durante o dia? Quando as coisas, pensem junto comigo algum exemplo que apareceu na cabeça de vocês, quando as coisas não fluem de acordo com o que a gente imaginou, conforme o planejado. Porque sustos não necessariamente são ruins, querem ver? A pessoa vai para a casa mal-assombrada lá em Disney, ele paga para isso. Vai levar um susto do monstro na parte do monstro à noite, naquela apresentação. Ele assusta, mas ele gosta, porque ele pagou para isso. Quando a gente não planeja o susto, a gente não gosta. Às vezes a gente paga pelo susto e às vezes a gente não planeja o susto. O susto, tudo que a gente não planeja nos incomoda. O erro, pessoal, e de novo, não é fácil, mas vamos conversar com o racional hoje e devagarzinho vai descendo para o emocional também, Bezerat Hashem, com a ajuda de Hashem sempre. O erro é entender que sim estava planejado, só que a gente não sabia. Aquele elevador que passou quando a gente apertou o botão, passou, aquele semáforo que a gente ficou para trás, aquele desentendimento que aconteceu, aquele, aquela conta que você não imaginava que ia vir, que vai ficar ligando para o operador, vai perder duas horas para resolver e que é chato. Ah, puxa vida, aconteceu um imprevisto hoje, nos nossos olhos imprevistos, nos olhos de Hashem, já estava previsto para sempre, Hashem falou, Habibi, é essa a parte da sua academia diária de hoje, porque com ela você vai ficar mais perto do faixa preta que eu espero de você. e meus queridos, acompanhem comigo, Abrão, talvez tiveram muitos na história do mundo, Avramavino, only one, somente um, por quê? Porque Avramavino para se tornar Avramavino teve que ser chamado Avrama Ivri, que quer dizer Ivri, todo mundo estava de um lado, Kulam Everan Erhad e ele estava do outro lado, Avramavino, ele estava literalmente sozinho no mundo, é eu contra a Rapa, como a gente fala no português. Se Avramavino se perguntasse, mas que chatice, eu podia nascer em Meachari? Podia. Quem nasce lá também é vanglorioso e também tem seu teste, mas o teste de Avramavino não era esse. O teste de Avramavino é nascer num lugar onde ninguém pensava como ele, ele tem que batalhar contra todo mundo. E por isso que ele virou Avramavino. E não ficou mais um Abrão com qualquer outro sobrenome que tenha por aí dos milhares de Abrãos que existem. Sem desmerecer nenhum Abrão, mas não é Avramavino. Depois que a pessoa passa esse teste, ele às vezes entende por que ele precisou passar esse teste, a força que ele tem, ele vira um gerador para os outros também. E ele, para ele mesmo, ele virou agora a pessoa que ele quis lá em cima. Cada dia a gente tem um job. Orahaim Akadosh conta para a gente que cada dia vem um fragmento da nossa Neshama aqui para o mundo. E essa Neshama, por isso que a gente precisa dormir, ele fala, essa Neshama sobe lá em cima e fala, aquele fragmento daquele dia de Neshama subiu, não é Neshama inteira que desce, aquele fragmento desce, aquele fragmento sobe com um job. O job daquele dia pode ter um check ou um x. A gente escolhe, depende como não a gente olha e faz as adversidades do dia. Não, pessoal. Como a gente encara de verdade que aquilo não era o imprevisto. Nos nossos olhos eu não estava preparado para aquilo, eu não vi. A Neshama fala, Habibi, nos meus olhos, dizendo A-Shen maiúsculo, já estava previsto, porque só assim você vai conseguir crescer. Nesse momento, é essa vitamina que você precisa. Não é fácil, é muito difícil. Mas se a gente souber disso, as adversidades tomam outra proporção e a gente ganha uma força. A vida sem isso de verdade que não tem propósito. De novo, a gente não procura testes, mas eles vêm. Lembrar que esses testes, pessoal, são a única forma de a gente atingir o nosso jackpot. Porque a escuridão é a maior fonte de luz possível. parece que eu errei, não é? A escuridão, vou repetir, é a maior fonte de luz possível. Fiquei pensando nessa frase e eu acho que ela é verdadeira. Avraham Avinu é uma prova disso. Vou trazer três, quatro provas muito rápidas dos nossos gigantes. Avraham Avinu lutou contra Nimrod. Não fisicamente, mas foi fisicamente também. Foi jogado na fornalha. Avraham Avinu começou a discutir com Nimrod. Nimrod falou que tem muitos deuses, daí por diante. Avraham Avinu discordou dele. Avraham Avinu foi jogado numa prisão e ficou doze anos numa prisão. Escuridão total. Prisão quer dizer um calabouço no fundo da terra. A prisão de antigamente, a Torá conta pra gente, era um buraco embaixo da terra escuro. Moxer Abenu, quando foge do Egito, depois de algumas décadas ele chega em Midian, segundo o personagem, e a Torá pergunta pra ele quem é você. Moxer Abenu diz, eu sou filho do faraó, tive que fugir do Egito. A Torá fala, você é filho do faraó que fugiu do Egito? Para com isso, vai. Se fosse filho do faraó, saindo do Egito, você chega com uma entourage, chique, você chegou aqui com uma mão na frente, uma mão atrás, suado, roupa rasgada. Tá me enganando? Não gosto de gente que zomba de mim, de citró pra Moxer Abenu. Jogou Moxer Abenu num poço escuro, prisão, dez anos, Moxer Abenu ficou sozinho naquele poço, diz o Midrash. Yosef, terceiro personagem, último dos nossos exemplos de agora. Ele chega e Yosef, de repente, a mulher do Potifar, que é a moça mais maravilhosa do mundo fisicamente, Miss Universo, vem seduzir ele de inúmeras formas. Até que um dia, a doutora conta pra gente que ele estava sozinho em casa junto com ela, era o dia das grandes festas dos não-yudim, e ela fingiu que estava doente, então ela não foi, todo mundo foi, ficou só ele e ela na casa, e ela foi seduzir ele. De repente, ele fugiu e ela ficou com a roupa dele na mão e ela veio falar pro marido dela quando chegou a noite lá do serviço, lá de onde eles estavam, na religião deles, e falou, olha, tá vendo esse casaco aqui, essa roupa desse teu servo aí? Ele tentou me seduzir, eu fiquei com uma prova e eu não deixei ele me seduzir, onde na verdade a história foi o contrário. Yosef foi pra prisão, ficou mais alguns anos na prisão, em prisão de novo, um lugar escuro, abandonado, triste. Pessoal, Avraham Avinu, Moshe e Yosef, os três foram pra prisão. escuridão total. A gente não encontra em nenhum lugar que esses três homens duvidaram de Hashem, algo muito difícil. Dessa escuridão saiu a luz que Avraham virou Avraham Avinu, Moisés virou Moshe Rabeno e José virou Yosef Atsadik. Por quê, pessoal? Reitero a frase que falei antes, com prova natural. Óbvio que daí que saiu. na escuridão nós vemos as maiores fontes de luz. A pessoa se transforma um canhão de luz, se ele entender, não que é capará, mas é essa a musculação que é de mim agora e eu vou olhar pro agora com força, com tufilá, com amigos, com conselhos e vou bombar pra cima. Sem isso, a pessoa não consegue. E já que as Neshamot que vão vir hoje pro mundo, como a gente mencionou alguns minutos atrás, são as maiores Neshamot, os testes são maiores pra match o potencial dessa Neshama que é o que você tem dentro de cada um de nós. Que é o que você tem dentro de você e eu de mim. Talvez é isso que nessa fase final do Shur a gente entende que Yakov em um certo momento da sua vida ficou tranquilo, ele já casou os filhos, já fez tudo. Então está escrito Yakov já passou por inúmeras adversidades na vida, Esav, Yakov, Laván, Piriparará. Então de repente, depois de muitos anos e dias de adversidade, Yakov fala disse a Torá diz em nome do Midrash que Yakov quis descansar um pouco, descansar, era isso da Torá, era isso empenhar, mas eu entendi hoje, no Shur de hoje, de outra conotação isso. Óbvio que ele queria trabalhar a Shem. O que a Shem fez logo em seguida? Falou, opa, você quer ficar descansando? Eu vou agora te dar o problema de Yosef. Yosef é vendido e ele desaparece de casa há 22 anos e Yakov fica muito preocupado. Qual que é a relação de um para o outro, pessoal? A Shem falou eu te amo, Yakov. Eu te amo. Eu não consigo ficar longe de você. Mas eu quero que ainda falta um grau para Yakov. A gente nem sabe o que era Yakov, era um gigante ao cubo, pelo menos, mais do que isso. Mas a Shem falou falta um grau, o que for, para você atingir o teu potencial máximo e ter a sua face no trono celestial de Hashem. Conforme diz a Guimarã para a gente. Então, eu vou precisar te dar o último teste da academia, que é o jackpot para você chegar lá em cima. Então, quando Yakov está escrito que ele ficou tranquilo, ele quis ficar tranquilo, a Shem falou opa, veio o Yosef. Por quê? Qual a relação? Dizem Rahabim para a gente, diz o Midrash, porque quando você quer descansar, Habib, eu vou te mandar. Por quê? Ninguém veio para cá para descansar. A gente veio para cá para atingir o nosso potencial. Nosso potencial é via os challenges que a Shem dá para a gente. não porque ele não gosta da gente, porque ele ama cada um de nós. Só com isso a gente consegue chegar lá. Queria contar para vocês uma parábola que o Ben Ischai traz. Se fosse uma parábola simples, eu não contaria provavelmente, mas tudo que o Ben Ischai fala não tem nada de simples. então queria contar uma parábola fortíssima pessoal que o Ben Ischai conta para a gente. O grande sábio e entendia dos segredos da Torá e Gumarot e Não Gumarot e Zor, tudo. O Ben Ischai é um dos grandes homens que veio quase que recentemente. Ele traz para a gente o seguinte macho, meus queridos. Isso aqui vale a pena lembrar e contar em casa também. um rei ele deu para o seu filho um tesco, um diólogo. Ele falou para ele, olha, eu queria que você pegasse alguns diamantes que eu tenho muito preciosos. O mostrou para ele. Trouxe pessoas para avaliar esses diamantes na frente do filho e falou, olha, eu queria que vocês levassem para Fulano, Beltrano e Ciclano. Esses quatro diamantes para quatro pessoas em lugares diferentes. Colocou eles em uma sacolinha, o filho colocou e foi na sua jornada em lugares diferentes, viagem longa. e de repente o filho em algum momento da viagem nota depois de andar bastante que o saco, aquela sacola onde estavam os diamantes tinha um furo. Ele se descuidou, o saquinho furou e ele acabou perdendo os diamantes. Não sabia o que fazer, mas ele falou, olha, melhor solução é voltar para minha casa e contar para o meu pai o que aconteceu. Ele volta para casa e fala, Abba, desculpa, eu me descuidei, deve ser. rasgou o saco, caíram os diamantes, aquela sacolinha, e eu não consegui fazer o task, perdi os diamantes. O rei olha para o filho e fala, como assim? Eu sou, disse aquele rei, a minha riqueza. É isso que me faz ser um rei? Aquilo era indispensável para mim continuar com a minha monarquia, entregar ela para aquelas quatro pessoas, um diamante para cada um. eu agora não sou mais ninguém sem isso. O filho, cabisbaixo, não sabia o que fazer. Havia uns outros filhos em volta, eles olharam e viram que o pai deles, o rei, estava tão chateado e falou, a gente vai procurar esses diamantes. E haviam três filhos, cada um foi procurar um dos três diamantes. Perguntou para o filho por onde você andou, e o filho contou a trajetória dele por onde ele andou e foram, seguiram a mesma trajetória, cada um focou num trajeto e foram procurar os diamantes. Eles voltam com três dos quatro diamantes, repassando pela mesma localização que o filho andou pelo trajeto. Só que o pai fala, muito obrigado, meus filhos, mas o maior diamante era o quarto, e esse vocês não trouxeram para mim. E aí, eles perguntam para o filho, onde mais você andou? Aí o filho fala, eu continuo andando para cá, para cá, naquela floresta, naquele lugar. E aí o rei fala, você foi até lá? Disse ele, sim. Mas os filhos perguntaram, mas o que tem lá? Lá é um lugar muito, muito perigoso. É muito difícil vocês conseguirem o diamante de volta. E o rei, com três, mas sem o quarto, que era o diamante, estava muito chateado. Até que um dos filhos falou, Abba, eu vou. Mas o rei falou, o lugar lá é perigoso, a chance de você voltar é quase que mínima, ou quase que zero. o rei olhou para o seu filho e o filho falou, Abba, eu estou vendo quanto você está chateado, eu vou. O menino foi, dias, semanas, e o pessoal esperando ele voltar, se ia voltar, não tinha celular, não tinha GPS, não tinha nada naquela época, de repente volta o menino todo enlamazado, com roupa rasgada, todo sujo, depois daquela jornada sem tomar banho, com uma coisa na mão, ele abre a mão e fala, Abba, eu encontrei o seu diamante sujo, é só lavar que ele está de volta. O pai fala, eu não acredito. Ele fala, sim, Abba, eu peguei a trajetória que o percurso que o nosso primeiro filho fez, nosso irmão fez, teu filho fez, eu fui até lá naquele lugar perigoso, aquele safário, aquele lugar perigoso e eu trouxe o diamante de volta. O pai olha para os filhos e fala o seguinte, eu fiz o buraco naquela sacolinha, fui eu que rasguei. O primeiro filho, pelo menos, se sentiu menos mal, porque ele não perdeu os diamantes, não foi desprezo dele, descuido dele, mas os outros filhos falaram, Abba, mas por quê? Ele falou, eu queria ver quem gosta de verdade de mim. Meus queridos, a gente vive numa geração que os problemas que a gente escuta, talvez, nunca houveram problemas tão difíceis, dentro de casa, dentro do trabalho, dentro de cada um de nós, e todos nós temos adversidades gigantes, muitos de nós, que na fachada a gente não percebe nos outros, mas a gente sabe cada um de nós tem os challenges diários deles, de cada um de nós, e a Shem falou, eu fiz o buraco de verdade, porque eu quero ver quem me ama de verdade, entender que esse buraco tem um propósito. eu queria ver, disse o rei, quem gosta de verdade de mim, porque Nishamot grandes, merece challenges grandes para poder atingir o potencial, porque alguém consegue carregar 100 quilos, carregar 10 quilos é muito pouco, a Nishamah de cada um de nós é uma Nishamah gigante, que está no fim dos dias, e essa Nishamah, queridos, condiz com ela ter challenges maiores, mas maiores com um propósito, entender que cada adversidade que a gente tem emocional, física, financeira, social, familiar, you name it, tudo isso vem de Hashem. E com essa história eu termino. Um dos grandes homens que teve na nossa literatura em 1800 é o famoso Gaon de Vilna. sem perguntar onde vivia o Gaon de Vilna. Muitos falam Israel, Yerushalayim, eu falo impossível, porque ele é Gaon, ele é o gênio de Vilna, então ele vivia em Vilna, obviamente. O Gaon de Vilna, meus queridos, tinha um dos seus grandes alunos, Ravyechaya Bardek. E o Gaon de Vilna tentou muitas vezes chegar até Israel e não teve sucesso. O barco não ia, a oportunidade não dava, o barco voltava. Antes de viajar para Israel era mais do que um sonho, era um sonho com dificuldade de se concretizar. Meses no barco, às vezes o barco chegava sem as pessoas, às vezes as pessoas quase que não chegavam sem o barco, era perigoso, não chegavam. Um dos episódios aconteceu com um aluno do Gaon de Vilna, Ravyechaya Bardek, e o barco afunda próximo a Israel. Ravyechaya Bardek tinha dois filhos consigo, só que no meio daquele maremoto, no meio daquele oceano, ele vê que ele mal consegue se segurar, ele vai conseguir pegar mais um filho. O segundo filho, ele não vai conseguir ajudar. O segundo filho não sabia nadar também, nenhum dos dois. então, o prejuízo, cada um pense por si só. Ravyechaya Bardek com uma dificuldade gigante, qual filho que eu salvo? E a decisão tinha que ser rápida, porque eu consigo nadar eu e mais um com dois, eu não vou conseguir nadar, eu não vou conseguir. Até que de repente ele pega um filho e outro filho, glu, 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 engolindo água, vira para o seu pai e diz, Abba, não me deixa aqui, eu não sei nadar. Ravyechaya Bardek estica a sua outra mão, pega o seu segundo filho e nada até o lugar mais próximo que ele encontrou. Ele chega na superfície com os dois filhos, cai e desmaia de fraqueza. Quando ele acorda, o filho pergunta para ele, Abba, eu queria fazer uma pergunta para você. O filho que gritou a Abba e estava quase se afogando, o que era o segundo a ser escolhido, vamos dizer assim, que ia ficar lá e foi pego e chegou até a costa. Os dois filhos chegaram com Ravyechaya Bardek. Ele falou, Abba, me explica na linguagem da Gmará qual foi a Vamina e qual foi a Mascaná. Por que que antes não dava e agora deu? Você só conseguia segurar um filho. De repente, você me pegou. Da onde surgiu aquela força de nadar junto comigo? Você, eu e meu irmão, os dois, e vim até a costa. Ravyechaya Bardek disse, da onde surgiu aquela força? Do Shamaim, de Hashem. Mas disse o filho, mas o que aconteceu para aquela força surgir? Com isso, a gente termina, pessoal. Hashem disse, Ravyechaya Bardek, melhor dizendo, da onde surgiu? Você me falou algumas palavras mágicas. Abba, Abba, eu só tenho você, não me deixa aqui. Na hora que eu escutei isso, não sei como, mas viveu umas forças que eu falei, eu vou conseguir salvar esse meu segundo filho. quando a gente passa, meus queridos, emocionante, por adversidades, para um segundo e fala, Abba, eu só tenho você, eu sei que veio de você, me ajuda a me construir, não sair dessa, me ajuda a me construir com essa, e ficar mais alto via esta. Semana impactante para cada um de nós. Amém. 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 Amém.